Rapunzel Era uma vez, em uma terra muito distante, um casal muito feliz. Um dia, a esposa chegou com uma maravilhosa notícia, que ela estava grávida. O marido ficou tão feliz com a notícia, que disse que iria fazer qualquer coisa que fosse necessário para fazê-la feliz. Então, um dia, ela disse ao marido que estava com desejo de comer um alface bem crocante. Se eu não comer agora aquele delicioso alface do jardim da nossa vizinha, eu não vou conseguir dormir de jeito nenhum. Então, o marido foi até o jardim da vizinha para fazer o desejo de sua esposa. Mas o pobre homem não sabia que a sua vizinha era uma bruxa muito perigosa, que se chamava Camila. Ninguém sabia, mas a bruxa tinha 150 anos de idade. Para parecer mais jovem, Camila só tocava em objetos de ouro. Então, sua casa era toda coberta de ouro. Ela cobria os pratos, colheres, garfos, garrafas, lâmpadas e até a cadeira onde ela sentava. Tudo era coberto de ouro. E naquela tarde, alguém bateu na sua porta. Era o vizinho, que veio pedir para pegar um pouco de alface para sua esposa grávida. E Camila, então, disse que podia pegar o quanto quisesse do seu jardim. Mas com uma condição. Se sua criança tiver cabelos dourados, será minha. O homem não sabia o que fazer e, na sua ignorância, aceitou o acordo. E rezava para não ter uma filha com cabelos dourados. Mas, alguns dias depois, sua esposa deu à luz a uma linda menina. Com cabelos amarelos, cor de ouro. Eles a chamaram de Rapunzel. Camila, de alguma forma, sabia que a criança iria nascer com os cabelos dourados. Então, foi até a casa dos pais e pegou a menina para ela. A bruxa cuidava muito bem de Rapunzel. Ela escovava os cabelos da menina diariamente. Cabelos que cresciam dia após dia. Camila não queria cortar os cabelos de Rapunzel. Porque ela os usava em seu caldeirão mágico para transformá-los em ouro. Caldeirão mágico dourado, transforme esses cabelos loiros em fios de ouro para que eu viva para sempre. Nas profundezas da floresta, Camila, com sua magia negra, construiu uma torre bem alta para que Rapunzel ficasse presa e, assim, protegesse os cabelos. A torre não tinha escadas. Tinha somente um quarto pequeno com uma janela pequenina. Rapunzel cresceu nesse quarto sozinha por 18 anos. Só via a bruxa quando esta a ia visitar. Quando Camila ia até a torre ver Rapunzel, ela a chamava. Rapunzel! 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 Jogue os seus cabelos dourados! Rapunzel, então, jogava seu longo cabelo trançado pela janela. E, assim, Camila conseguia escalar a longa torre. Mamãe, por que essa torre não tem escadas? Por que eu não posso pisar na grama para brincar com as flores e com os animais? Minha querida filha de cabelos dourados, essa é a única forma que eu tenho de te proteger dos males do mundo que podem te aflingir. Há muitos animais perigosos lá fora e todos os tipos de criaturas malvadas. Se algo acontecer com você, eu não sobreviveria. Um dia, o príncipe Roberto, que havia nascido no mesmo dia que Rapunzel, decidiu fazer um passeio pela floresta com o seu cavalo. E começou a ouvir a linda voz de Rapunzel, que cantava em sua janela. E decidiu seguir o som da voz que o levou até a torre onde Rapunzel morava. E quando ele a viu cantando na janela da torre, imediatamente se apaixonou por ela. E tentou achar uma porta para entrar na torre, mas não encontrou. E naquele momento, Camila também estava chegando na torre. Mas o príncipe decidiu se esconder atrás dos arbustos, porque sabia que ela era uma bruxa muito malvada. Ah não! Essa é a malvada bruxa Camila. O que ela faz aqui? Rapunzel! 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 Jogue seus cabelos dourados! Rapunzel jogou seu longo cabelo para que Camila subisse na torre. No dia seguinte, o príncipe voltou à torre. E quando ele chegou, decidiu tentar imitar a voz da bruxa. Rapunzel! Rapunzel! Jogue seus cabelos dourados! Rapunzel achou a voz um pouco esquisita, mas jogou mesmo assim as suas tranças pela janela. E o príncipe se apressou e começou a escalar seus cabelos para encontrar, enfim, a dona da linda voz. Ah, isso não foi fácil. Rapunzel congelou de medo quando viu o príncipe. Ah, ah, quem? Quem é você? Como chegou até aqui? Sou o príncipe Roberto. Achei que você... tivesse em apuros nessa torre sem escadas. Não se preocupe, eu não sou uma pessoa ou criatura perigosa. Eu só ouvi a sua linda voz e fiquei preocupado porque eu vi a bruxa por aqui. Na verdade, eu vim aqui para te salvar. As palavras do príncipe tranquilizaram o coração de Rapunzel e ela parou de ter medo dele. Senhorita Rapunzel, gostaria de descer da torre comigo para sentir as flores, dar uma volta na floresta e conhecer lindos animais? Há anos que Rapunzel sonhava em sair da torre e conhecer o mundo lá fora. Então, sem demora, aceitou o pedido do príncipe. Eu tenho uma ideia para tirar nós dois daqui de cima da torre. No dia seguinte, como de costume, a bruxa Camila chegava para visitar Rapunzel. Mas dessa vez, quando foi chamá-la, percebeu que as tranças douradas já estavam para fora da torre. Hum, acho que ela já me viu chegando e já resolveu jogar as suas tranças. Camila, então, começou a escalar a torre pelos cabelos dourados de Rapunzel. E então, começou a ouvir sons de cavalo. Achou que pudesse ser alguém que estava cavalgando pela floresta. Então, não se incomodou e continuou a subir para se encontrar com a garota. Quando ela chegou no quarto de Rapunzel, ficou chocada com o que viu. Rapunzel havia cortado seu cabelo e amarrado a um pedaço de ferro preso à parede. E dessa forma, ela e o príncipe conseguiram descer da torre. Camila, sozinha na torre, tocou desesperadamente nos cabelos dourados da menina que havia fugido. Não! Não, 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 não! Não funciona mais porque o cabelo foi cortado! Os cabelos devem ter raízes para virar o ouro! Enquanto isso, o príncipe Roberto e Rapunzel chegavam no castelo. O príncipe Roberto fez questão de contar tudo o que havia acontecido para os seus pais, o rei e a rainha. O rei, então, disse que já havia ouvido falar em Rapunzel através de um fazendeiro e sua esposa. Então, sem demora, o príncipe Roberto levou Rapunzel para sua antiga casa onde nasceu. Assim que os pais de Rapunzel abriram a porta e viram sua filha depois de tantos anos, ficaram emocionados. Minha filha! Minha filha querida! Você nos encontrou! Aquela bruxa malvada roubou você da gente! Finalmente, após muitos anos, você voltou para sua casa. Somos a sua verdadeira família. Rapunzel ficou muito feliz em encontrar sua verdadeira família. E o que você acha que aconteceu com a bruxa Camila, que ficou na torre e perdeu toda a sua fonte de ouro? Eu vou te encontrar, Rapunzel. Um dia, seus cabelos dourados serão novamente meus. Rapunzel, a amiga dos cabelos longos. Era uma vez, em uma terra muito distante e aquecida pelo sol, existia uma princesa que se chamava Rapunzel. Ela vivia junto com seu amado marido, príncipe Roberto, em um magnífico castelo no campo. Um dia, Rapunzel estava balançando em uma árvore do jardim do castelo e ouviu uma voz que nunca havia ouvido antes. Vai mais devagar! Eu estou caindo! Hã? Quem está falando isso? Eu não consigo segurar mais! Eu estou caindo! Será que eu estou imaginando isso? Que voz é essa na minha cabeça? Sou eu! Eu! A voz que Rapunzel estava ouvindo era do seu prendedor de cabelos. Era você que estava falando comigo? Ah, é claro que era eu! Ou você achou que estava ficando louca? A pequena presilha de cabelo começou a andar. E Rapunzel, que nunca tinha visto algo do tipo antes acontecer, decidiu a seguir. Então, você tem um nome? Claro que tenho! Meu nome é Clapsey! Você sempre foi capaz de andar e falar, Clapsey? Só com você que eu não conseguia falar. Sério? A pequena Clapsey parou e começou a contar tudo o que aconteceu a Rapunzel. Eu era uma linda menina, assim como você. Mas meus cabelos não eram dourados nem longos como os seus. Mas, é bom, independente disso. Um dia eu fui colher algumas amoras silvestres que cresciam na Floresta Negra. Você foi sozinha na Floresta Negra? Você tem certeza que vai interromper um monólogo de uma presilha de cabelo? Uhum. É, então eu encontrei uma árvore de amora gigante. Comecei a colher algumas amoras pra mim. Naquele momento, eu vi uma luz brilhante e estranha na Floresta. Eu estava curiosa e cheguei perto pra ver o que estava lá. E na minha frente, então, lá estava uma senhora muito velha com uma criança. E a criança era você, Rapunzel! A senhora estava lavando os longos cabelos da criança em um rio que corria bem no meio da floresta. E quando ela mergulhava os cabelos da menina na água do rio, os cabelos viravam bolas de ouro. Ela, então, pegou uma bola de ouro e começou a pronunciar umas palavras. Então, uma bola de ouro, de repente, virou um leque. E a senhora começou a abanar o leque em direção ao seu rosto, que cada vez ficava mais jovem. Eu não conseguia acreditar. Então, eu decidi chegar perto. E, de repente, ela virou em minha direção. O que você está fazendo aqui? O que você viu? Diga-me agora. Hum, aquele cabelo se transformou em ouro? Eu disse. Então, a velha senhora, que parecia jovem, se transformou em uma presilha de cabelo. O que você fez comigo? Ah, não! Não! De agora em diante, você será a presilha que irá proteger os lindos cabelos de Rapunzel. Eu não acredito. Você... Ahm... Isso aconteceu por minha culpa. Temos que quebrar esse feitiço. Não! Foi tudo culpa da bruxa malvada Camila. Ela poderá me transformar em humana novamente. Rapunzel e Clapsey decidiram, então, ir até a torre onde a bruxa Camila morava. E, depois de algum tempo de caminhada na densa floresta, chegaram até o rio. Para atravessar o rio, Rapunzel construiu um pequeno bote com os seus longos cabelos. Elas pularam no bote e foram boiando até o outro lado do rio. Depois de correrem por entre as enormes árvores, elas finalmente avistaram a torre. Esta é a torre que eu morei até meus 18 anos. Rapunzel colocou Clapsey bem na ponta do seu cabelo e colocou duas folhas bem grandes em cada lado, como se fosse um paraquedas feito de cabelo. Então, ela jogou seu cabelo para o céu, que foi voando junto com Clapsey para o alto da torre. Para cima! Vá ver o que a bruxa está fazendo! Clapsey voou para o céu, rumo à janela da torre. E lá de cima, conseguia ver o que se passava. A primeira coisa que ela viu foi uma vassoura que varria o chão da torre sozinha. E, depois de algum tempo, ouviu a bruxa conversando com a sua vassoura. Ah, vassoura, vassoura, minha linda vassourinha que eu amo tanto! Me diga, quando eu terei o cabelo de Rapunzel de volta? Eu simplesmente não consigo viver sem o meu ouro! Não fique triste, Camila. Se você olhar agora pela janela, verá o seu amado cabelo dourado. Clapsey voltou rapidamente para o chão. Ache que sua cabeça não está muito boa, vassourinha. Estou falando a verdade! Se não acredita, dê uma olhada com seus próprios olhos. Clapsey, então, muito nervosa, contou para Rapunzel que a vassourinha havia visto. Camila, então, foi até a janela, mas ainda não conseguia acreditar no que a vassoura tinha dito. Foi quando ela olhou para baixo e viu Rapunzel e Clapsey fugindo. Pare! Não vão embora! Eu mudei! Eu não sou mais maldosa como eu costumava ser antes! Rapunzel parou por um segundo. Clapsey, você ouviu isso? Ela mudou! Talvez ela possa nos ajudar! Mas como? Então, Rapunzel e a presilha Clapsey decidiram voltar para a torre. Camila foi até o chão com a ajuda da sua querida vassourinha. E assim que ela avistou Rapunzel e os seus cabelos longos e dourados, seus olhos começaram a brilhar. Ela queria tocar no cabelo de Rapunzel e então começou a chegar cada vez mais perto. Não chegue perto, Camila! Eu sinto a sua falta, Rapunzel. Me deixe tocar nos seus cabelos somente um pouquinho. Então vamos fazer um acordo, Camila. Eu te darei um pouco do meu cabelo e você então desfaz o feitiço da Clapsey. Ah, sim! Claro! Feito! Feito! Rapunzel, me dê os seus cabelos! Rapunzel puxou alguns fios de cabelo e entregou-os à bruxa Camila. Camila pegou os cabelos da mão de Rapunzel e... Finalmente eu tenho cabelos de Rapunzel que me farão rejuvenescer. Vamos, agora é minha vez. Quero voltar a ser humana. Camila, sentada em sua vassoura, já tinha ido embora e gritou pra elas. Você deve fazer o dragão que mora atrás das sete montanhas sorrir. Somente dessa forma irá se transformar em humana novamente. Um dragão que mora nas sete montanhas? Se Camila está falando a verdade, nós vamos encontrar esse dragão com certeza, Clapsey. Vamos agora mesmo! Camila, realmente existe um dragão que mora naquelas montanhas? É claro que não! Rapunzel prendeu Clapsey nos seus cabelos e partiram rumo às sete montanhas em uma grande aventura. Rapunzel e o bebê dragão Era uma vez, na terceira caverna localizada na região das sete montanhas, um ovo que era muito bem protegido pelos irmãos Esquilo. E esse ovo era um ovo de dragão que estava prestes a nascer. Não muito distante dali, havia um campo lindo e perfumado de flores, um verde brilhante das colinas e a beleza da princesa Rapunzel. Ela e sua amiga Clapsey estavam na floresta mágica à procura do dragão que a bruxa Camila havia dito. Segundo ela, se Clapsey conseguisse fazer o dragão sorrir, ela se tornaria novamente humana. Rapunzel, estou exausta! Será que eu posso ficar em seus cabelos? Rapunzel pegou Clapsey, colocou em seu cabelo e seguiu em frente. Enquanto ela caminhava, sem ela saber, uma coruja a seguia. Para uma coruja como eu, é muito fácil se camuflar na floresta. E após um tempo de caminhada, ela avistou uma colmeia. E apesar das abelhas que voavam ao redor dela, parecia estar vazia. Hum, será que a abelha rainha deixou a colmeia Clapsey? Eu acho que não, Rapunzel. Dê uma olhada lá. Rapunzel ficou assustada com o que viu. Era uma abelha rainha gigante, três vezes maior do que ela. Hum, minha querida rainha, nós... Estamos tentando achar o caminho para as sete montanhas. Sim, é verdade. Mas estamos indo na direção certa ou estamos indo na direção errada? Eu acho que estamos certas, Rapunzel. Vamos sair daqui. Obrigada, abelha rainha. Te desejo muito mel na próxima estação. Rapunzel e Clapsey foram embora o mais rápido possível dali. E chegaram em uma clareira, que haviam flores gigantes de Snapdragon. Rapunzel, aquelas flores são flores Snapdragon? Não são? Sim, elas são. Snapdragons que podem abrir suas bocas e nos comer? Clapsey, se fizermos silêncio, elas não irão nos fazer nenhum mal. As flores de Snapdragon pareciam estar adormecidas naquele momento. Então, Rapunzel e Clapsey começaram a silenciosamente passar entre elas. Rapunzel tentou conter o espirro de Clapsey, cobrindo sua boca com seus cabelos. Mas não adiantou. Ah, não! Isso não pode estar acontecendo! Com o espirro de Clapsey, uma das flores Snapdragon acordou e esticou seu pescoço e cabeça para bem perto da princesa. Elas não sabiam o que fazer. Então, a flor abriu sua enorme boca e estava prestes a engolir Rapunzel. Mas ela foi esperta e segurou com seus cabelos uma pedra muito pesada, que rapidamente jogou para dentro da boca da flor. Depois que a Snapdragon engoliu a enorme pedra, Rapunzel saiu correndo pelas outras Snapdragon, que começaram a acordar e querer engoli-la. Clapsey e Rapunzel estavam muito cansadas, mas pelo menos escaparam das Snapdragon. Foi quando avistaram uma montanha gigante perto delas. E nessa montanha enorme, haviam exatamente sete cavernas. Acho que acabamos de avistar a montanha que a Bruxa Camila havia nos dito. Estamos próximas! Rapunzel então avistou uma grande rocha na montanha e jogou seu longo e dourado cabelo para cima. O cabelo se amarrou bem forte no topo da rocha. Dessa forma, Clapsey e Rapunzel conseguiram escalar através dele até o cume da montanha. Quando elas chegaram na terceira caverna, encontraram com três pequeninos esquilos. Ai, como eles são lindos! Olá, pequeninos esquilos! Eu sou a Rapunzel. Por acaso vocês viram algum dragão por aqui? Rapunzel, você não pode falar com eles assim. Irão ficar com medo. Vou melhorar. Olá, lindos esquilos! Por acaso vocês viram algum dragãozinho super fofo por aí? Os esquilos balançaram a cabeça e disseram que sim. E então, entraram na caverna. Ah, você viu como funcionou? Clapsey foi a primeira a querer entrar na caverna. Mas acabou tropeçando em uma pedra e foi arremessada pra frente. Até que se deparou com algo... Hmm... Verde! Era nada mais, nada menos do que um bebê dragão. Hmm... Oi? Clapsey estava com medo e não sabia o que fazer. E acabou pulando sem querer na cauda do dragão. E o dragão reclamou. Uaaaaaai! Nós o encontramos! Finalmente encontramos o dragão que a Camila havia nos dito! Hahahaha! Oba! Enquanto o Rapunzel estava feliz da vida, Clapsey decidiu sair de cima da cauda do dragão. O dragão olhou pra baixo, pra ver de perto quem havia pisado na sua cauda. Eu não acho que ele gosta muito de mim. Eu acho que ele gosta sim, Clapsey. Ele só não sabe ainda como expressar seus sentimentos. Não é, dragãozinho? Hmm... Vou lhe dar um nome. Drado! É um lindo nome! Melhor vocês virarem amigos, Clapse! Se lembre que temos que fazê-lo rir de você! Mas o bebê dragão não gostava de Clapse porque ela tinha pisado em sua cauda. Então, ela começou a fazer bagunça no cabelo de Rapunzel pra tentar ser engraçada. Mas, isso não fez Drado rir de jeito nenhum. Depois, Clapse fez um origami de dragão com uma pequena folha. Ela se esforçou, mas no final, o origami parecia ser mais um camelo do que um dragão, e Drado não esboçava nenhum sinal de riso. Hummm... Talvez ele esteja com fome e por isso não tenha vontade de rir. O que você acha que os dragões gostam de comer? Pitaia? Ahá! Certo! Então nós vamos encontrar algumas pitaias pra você, Drado. E depois vamos para o meu castelo. O bebê dragão Drado começou a gostar de Rapunzel e foi com ela para o castelo. Mas não muito distante dali, a coruja os observava. Era a coruja amiga da bruxa Xena. A coruja havia sido mandada pelo clã das bruxas mais poderosas para observá-los. Camila, Xena, ela e Vega. A coruja contou tudo a elas. Eu consegui aquele dragão que você disse que não existia e elas o encontraram. Mas isso é impossível! Eu havia mentido sobre o dragão. Como pode acontecer isso? Então Rapunzel tem um dragão agora. Eu sei, é inacreditável. Rapunzel. Teremos que nos unir mais do que nunca para elaborar um plano para matar finalmente Rapunzel. Não temos tempo a perder. Rapunzel, a reunião das princesas. Era uma vez, em uma época de outono, cinco bruxas que se reuniram em um grupo muito poderoso e maligno. Elas eram Camila, Xena, Hela e Vega. E por acaso virei decoração? Não se esqueça de mim. E claro, uma coruja. Elas tinham como maior objetivo destruir todas as princesas bondosas da Terra e governar o mundo com muita maldade. Em um dia lindo de outono, Rapunzel estava no Jardim do Castelo pintando um lindo quadro com desenho de melancia. Hum... Essas melancias estão tão bonitas, você não acha, Clapse? Aposto que devem ser deliciosas também. Então Clapse foi para o jardim para experimentar um pedaço de melancia. Quando, de repente, o bebê dragão Drado apareceu. Ele a assustou com o seu olhar maligno de dragão. E assustada, Clapse se jogou rapidamente dentro da melancia para se esconder. Clapse! Rapunzel achou engraçada a confusão, mas Drado não conseguia esboçar nenhum sorriso para Clapse. Nossa! Olha que melancia gigante! O que está acontecendo aí dentro, será? E então a melancia começou a crescer, a crescer, até ficar gigante, do tamanho de uma casa. Rapunzel, Clapse e Drado não conseguiam acreditar no que viam. Você... você... você viu o que aconteceu? Vamos entrar! Quando Rapunzel e Clapse entraram, elas viram uma pequena sala, decorada com sementes de melancia nas paredes. E também um livro brilhante e dourado. O livro das... princesas? Existiam outras princesas antes de você, Rapunzel? Eu acho que sim. Vamos abrir e ver o que ele tem escrito. Quem for ler este livro deve ter muito cuidado. Saberá a morada de qualquer princesa do reinado, para poder pedir ajuda quando precisar. Nossa! Outras princesas? Somente quando as quatro princesas se unirem, o poder do bem poderá se manifestar de forma poderosa. O poder necessário para ganhar uma guerra que se iniciará entre princesas e bruxas, bem e mal. Ao terminar de ler este livro, você terá que correr contra o tempo para encontrar todos os seus aliados. Encontre primeiro a princesa Cinderela e se lembre que unidas são mais fortes. Então Rapunzel decidiu pedir para Drado tentar encontrar a princesa Cinderela. O bebê dragão aceitou o pedido e voou o mais rápido que pôde. Depois de algum tempo, Drado conseguiu encontrar os dois ratinhos, Cheddar e Mussarella. Ele contou tudo sobre a mensagem de Rapunzel e de que todas as quatro princesas deveriam se unir. Mussarella e Cheddar correram para contar tudo para Cinderela, que saiu correndo para encontrar as outras princesas. Enquanto ela passava pela floresta mágica, ela encontrou Cenourinha, que estava acolhendo amoras. Cenourinha, avise Branca de Neve que precisamos nos encontrar. Então ela foi rapidamente avisar a Branca de Neve. E quando Branca de Neve saiu correndo para o encontro das princesas, encontrou Ringo, sua amiga gaivota. Ei Ringo! Ringo! Você precisa contar para a sereia Ária que todas as princesas se encontrarão no farol. Então a gaivota foi voando até o castelo da praia para avisar Ária. Mas a princesa não estava em seu castelo. Ringo então foi até o pier e começou a assoviar. Dolph, que ouviu a gaivota chamar, apareceu por entre as ondas. E então Ringo pediu a ele para que encontrasse a princesa Ária e avisasse sobre o encontro das princesas. E rapidamente, Dolph pulou na água e entrou no reino subaquático. Ao encontrar Ária, ele contou tudo a ela. E tão logo a princesa compreendeu tudo o que estava acontecendo, saiu nadando rapidamente para ir até o farol para se encontrar com as outras princesas. Sua cauda rapidamente virou pernas humanas e logo chegou no ponto de encontro que haviam combinado. Oi, eu sou a sereia Ária e vocês devem ser as outras princesas. Ária, bem-vinda! Eu sou o Rapunzel. E eu sou a Branca de Neve. E eu sou a Cinderela. Finalmente estamos todas juntas. Então as princesas conversaram por toda a madrugada até o sol nascer. E quando o novo dia nasceu... Elas decidiram ir juntas até a floresta para descobrirem seus superpoderes. Temos que mostrar para as bruxas o quão poderoso é o nosso poder do bem. Tem razão! Vamos nos preparar! Então, Cinderela contou às princesas sobre a sua habilidade de conversar com animais. Ahá! Então você vai conseguir falar com o meu dragão Drado? Que demais! Você tem um dragão? Nossa, quero conhecê-lo! E logo Drado apareceu. Olá, Drado! Você fala a minha língua? Sim! Prazer te conhecer! Ela realmente fala com os animais! Então, qual é o seu super poder, Ária? Eu tenho o poder de movimentar o que eu quiser! A sereia fechou seus olhos e colocou suas mãos juntas. Ela fez todas as princesas flutuarem no ar. As princesas ficaram impressionadas com a habilidade diária. E então, a sereia as colocou de volta ao chão. Mas Cinderela se desequilibrou e sem querer machucou seu tornozelo. Ah, meu tornozelo! Eu o machuquei! Branca de Neve então tocou o tornozelo de Cinderela com as suas duas mãos. E curou o machucado de Cinderela. Isso é incrível, Branca de Neve! O meu tornozelo está curado e consigo até ficar de pé! E esse é o meu super poder! Consigo curar qualquer machucado! E finalmente, Rapunzel disse algumas palavras mágicas para os seus cabelos, que flutuaram no céu. Seus cabelos brilhantes e dourados se dividiram em quatro partes. E cada uma se aproximou de cada princesa, fazendo chover ouro em pó. E então, o cabelo se uniu novamente e se formou em uma ponte por onde as princesas poderiam atravessar. O meu super poder são os meus cabelos dourados. Uau! Isso é muito legal! Branca de Neve, a Sereia Ária, Cinderela e Rapunzel, viram que se unissem todos os seus poderes, derrotariam finalmente as bruxas. Então, a disputa se dividiu. De um lado estavam as quatro princesas do bem e do outro, as quatro bruxas do mal. Ei, esqueceu de mim novamente? Com a coruja do mal. Mas lembre-se, coruja, o bem sempre ganha. Rapunzel e as princesas... Isso é ridículo! Eu desisto! Na batalha contra as bruxas. Era uma vez, em uma terra muito distante, uma noite onde os balões iluminavam o céu. Rapunzel, Cinderela, Sereia Ária e Branca de Neve estavam todas reunidas no farol. E cada princesa havia feito um pedido para que o mundo fosse um lugar melhor. E mais um dia se aproxima e o sol nasce no oceano. A pequenina amiga de Rapunzel foi a primeira a acordar. E decidiu ir até a Floresta Mágica para pegar cerejas para o café da manhã. As cerejas eram tão vermelhas e brilhantes que Clapse não resistiu. E comeu quase toda a cesta. Hum, hum, hum! Que delícia! Então, Clapse notou um filhote de veado que passava por entre as árvores e que tinha um pé machucado. Olá, meu amigo da floresta! O que aconteceu com você? Venha comigo! Conheço alguém que poderá te ajudar! Clapse então começou a caminhar quando algo de estranho aconteceu com o filhote. Seus olhos, que eram castanhos, ficaram da cor vermelha. Mas Clapse, que não havia percebido, continuou a sua caminhada e o levou até a Branca de Neve, que tinha um poder único de curar animais. Quando Branca de Neve se aproximou para curar o machucado do filhote, o filhote se transformou na malvada bruxa Grim Hilde. Branca de Neve ficou muito assustada com o que havia acontecido. Grim Hilde! Como conseguiu me encontrar? Grim Hilde, então, levantou os seus braços e, de repente, o chão de Branca de Neve começou a se abrir e a princesa caiu abruptamente no buraco. Socorro! Grim Hilde! Grim Hilde! Grim Hilde! Você envelhecerá e ficará feia! Ninguém nesse mundo pode ser mais linda do que eu! Branca de Neve, então, caiu direto em uma cela. Agora, ela estava aprisionada por Grim Hilde. Mas acima do solo, as princesas notaram o desaparecimento de Branca de Neve e saíram em busca dela. Branca de Neve! Onde está você? Mas Cinderela estava caminhando exatamente no mesmo lugar onde estava a Branca de Neve. Foi quando, depois de alguns passos, ela caiu na prisão junto com a Branca de Neve. Então, uma concha foi trazida pelas ondas para a sereia Ária. Hã? O quê? Elas estão debaixo da terra? A princesa Ária, então, devolveu a concha ao mar e saiu correndo rumo à floresta mágica. Rapunzel e Clapse chegaram no mesmo lugar de onde as outras princesas haviam caído. Branca de Neve! Aonde está você? Aonde foi parar? Rapunzel! Olhe! A última vez que eu a vi, ela estava aqui! Foi quando o chão se abriu novamente. E quando Rapunzel estava prestes a cair, Ária, que estava correndo atrás dela, percebeu o que estava acontecendo e usou o seu poder mágico para tirar Rapunzel do perigo. Rapunzel foi pega por uma bolha de ar que a levou de volta ao chão. Quando Ária chegou perto de Rapunzel, o buraco no chão ainda estava aberto. E através dele, dava para se ouvir vozes. Socorro! Precisamos de ajuda! Estamos presas! Após ouvir as princesas pedirem ajuda, Rapunzel jogou a sua longa trança por entre o buraco. E através dela, a sereia Ária desceu. Estamos chegando! Não se preocupem! Ária! Cuidado! Quando Ária se virou, lá estava Vega e Grimhild. Vega! O que você está fazendo aqui? Pelo jeito, você se esqueceu que eu tenho superpoderes! Quando Ária a menos esperava, Vega começou a jogar tinta preta dos seus tentáculos de polvo. E Ária imediatamente criou um escudo em volta dela para se proteger do ataque. Naquele momento, no subsolo, Drado, o bebê dragão de Rapunzel, aproveitava para comer o quanto podia de pitaias. Ele comeu tanto que se transformou em um dragão enorme! Rapunzel, então, percebeu que além de grande, Drado tinha se tornado muito poderoso. Drado, ajude-nos! Drado bateu seus pés no chão com tanta força que... O que está acontecendo? Está tudo desmoronando! Ah! Vamos ficar presas aqui! Percebendo que essa era a sua chance, Ária usou de toda a sua força e conseguiu abrir as barras da cela. E finalmente, conseguiu tirar Cinderela e Branca de Neve da prisão. Mas, apesar de terem saído do subsolo, as princesas não estavam a salvo ainda. Elas precisavam conseguir sair da floresta. Além disso, Xena e Camila estavam bem na frente delas. Vassourinha! Varra, varra, varra! Transforma essas pedras em um monstro poderoso para aniquilar as princesas. A vassoura mágica de Camila juntou todas as pedras que estavam próximas. E o poder mágico de Xenia as uniu, dando vida a um monstro de pedra gigante, disposto a derrotar as princesas. Rapunzel, então, jogou o seu cabelo como uma corda e ele amarrou as pernas do monstro de pedra. Mas, mesmo o monstro caindo no chão, ele era capaz de juntar todos os seus pedaços e, então, conseguiu se levantar. Não consigo pará-lo! Mas a princesa Arya, então, decidiu usar seus poderes mágicos para mandar o monstro em outra direção. Mas não foi o suficiente para pará-lo. Ele é muito pesado! Não consigo detê-lo! A próxima a tentar foi Cinderela, que usou seu poder para chamar todos os animais da floresta para ajudar. Amigos da floresta, me ajudem! O monstro de pedra estava prestes a conseguir machucá-las. Quando? Lá no céu, surge o grande dragão Drado, que foi voando em direção ao monstro. E lançou enormes chamas contra ele. O monstro de pedra desequilibrou e caiu no chão. Mas não se machucou. E, então, para revidar, Drado lançou chamas em direção ao monstro, que se defendeu jogando um pedaço de seu braço de pedra no dragão. Mas a princesa Arya controlou o pedaço de pedra que foi em direção ao chão. Não é justo! Drado, então, levantou o voo e, com suas patas, pegou o monstro. Ah! Eu tenho medo de altura! E, finalmente, o jogou de um precipício muito alto, que destruiu o monstro, o quebrando em pedacinhos. Drado, agora um dragão gigante, conseguia ser visto por todos da floresta. As bruxas ficaram apavoradas com o poder das princesas, junto com o poder do dragão. E, imediatamente, começaram a correr de medo. Vocês não conseguem nos deter, suas bruxas! Nós temos os animais, um dragão e superpoderes! E muito amor no coração para curar os machucados. E, então, todas as princesas montaram nas costas do dragão e voaram de volta para o farol. O bem, mais uma vez, combateu o mal. Mas o mais importante, sempre, é ensinar o bem a todos.